Oi Carlos, narra pra nós o que vai acontecer agora Agora o Juvenil vai derrubar a caixa de abelho e o Betão vai sair vazado Vou mostrar primeiro a caixa, fazer um vídeo top A última vez que você mexeu com a abelha, você não deu muita sorte não, Betão Dei sorte não, véi A primeira vez que mexeu com a abelha, a abelha montou no ralde, ali no Adesas, ali no Adesas morava ali Lá foi a abelha, não, lá foi marimondo, não, marimondo foi não A abelha? Tá doido Marimondo quase matou ele Entra aqui, Ricardo Ai, cara, entra aqui, véi Do outro lado, lá Oi, Dó Regi, fala pra não vir ninguém pra cá, não Oi, Dó Regi Avisa lá pra não vir ninguém cá, não A véia tá ali com o zoião Como que, vai pôr uma sacola ali e vai abraçar? Não, não, ele vai pegar uma caixa, que é a caixa de abelha Tirou os quadros dela, que é os quadros que colocam o mel E ele vai jogar o bolo de abelha ali dentro Aí quando ele transferir esse bolo, a rainha vai também Aí ele coloca a caixa ali em um período e espera que as demais abelhas que saíram Ah, é? É, tem Pensou se fizeram igual que esse um terror, as abelhas invadiam o carro, que nós aqui É, tem nem a chave, mas não tem não Aí começa a vir uma e começa a furar, começa a furar E nós desesperados Olha lá, olha lá, olha lá, olha ele arrancando Eles vão avaraçar, e agora? Olha lá, ele vai levar a caixa, vai derrubar ela dentro da caixa Olha lá, com a mão, olha Olha lá, ali vai puxar ela dentro da caixa, tá vendo? Com a mão, olha, limpando a coelha lá dentro da caixa Nossa senhora Ela pegou tudo, pegou tudo, ó Agora ele vai tampar a caixa, pra sair o mínimo possível de abelha Ele perdeu a tampa, ó Olha a ideia do cara Ele tava em cima dele e não viu ela Aí, agora Agora ele deixa um tempo ali, pras outras entrarem pra lá Aquele quadro que ele tá colocando ali É pra você começar a produzir o mel, né? Já conduzir o mel e ser um incentivo pra eles permanecerem na caixa É pra você começar a produzir o mel e ser um incentivo pra ele